Bom dia pessoal, eu sou o Mises Cana Horta Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai mostrar para vocês os primeiros resultados do uso do EM1 na nossa horta. Mas antes eu peço a vocês que curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Pessoal, é só aquele lembretinho, tá? Confira lá nosso curso, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Pessoal, adquirindo nosso curso você vai se tornar um profissional da horticultura, tá? Chega de cometer erros, de perder dinheiro, você vai aprender a trabalhar com horticultura de forma racional, tá? De forma que você tenha renda com ela. Pessoal, meu canal tem mais de 3 anos já que eu tenho esse canal no YouTube. Quem é inscrito do meu canal e sempre está acompanhando os vídeos, sabe que eu já fiz vídeos algumas vezes, né? Pelo menos 2 ou 3 vídeos falando sobre a podridão do talo oco, que acomete as alfaces, né? Então na época eu expliquei que eu não fazia praticamente tratamento químico contra esse problema. Porque são problemas assim que, dependendo do tamanho da sua horta, não vale a pena você gastar com aqueles fungicidas e você não vai ter uma resolução completa do seu problema. Então eu tinha essas mortes como custo. Tipo, ah, morre 5% das plantas? Tinha como custo. O custo dessas mortes aí é mais barato do que eu comprar fungicidas, né? Eu sempre... A gente usa defensivos químicos não é porque a gente gosta, é porque é uma necessidade. Mas eu sempre gostei, assim, dos produtos biológicos. Então, assim, não que eu fale assim, ah, com o biológico você vai parar totalmente de utilizar o defensivo químico. A não ser que você seja de agricultura orgânica, que não é o nosso caso. Então, assim, mas o biológico a gente consegue diminuir e muito a utilização de defensivos químicos. Um exemplo aqui é esse canteiro de alface. Olha, esse aqui é um alface americano, tá? É a Malhen da Feltrin. É um alface americano muito resistente ao calor. Está muito adequado para essa região aqui de Rondônia, essas regiões amazônicas que é muito quente. E pela primeira vez nós não temos nenhuma única planta morta. Eu fiz aqui duas, três aplicações de M1, tá? No canteiro. Olha, olha o porte dessa alface. Interessante é que nós estamos sem cama de frango no momento, né? Não é que o canteiro não tem nenhuma matéria orgânica. Ele tem matéria orgânica residual. Mas ele não teve matéria orgânica acrescentada. Porque a cada plantio a gente coloca matéria orgânica. Hortaliças são muito exigentes. Elas gostam de matéria orgânica, digamos assim, do momento. Que está rica em nitrogênio, fósforo, potássio e nutrientes. A matéria orgânica residual, ela ajuda muito. Mas a hortaliça a cada ciclo você tem que readubar. Então aqui a gente não tinha matéria orgânica. Foi plantado sem acréscimo de nova matéria orgânica. Qual que é a fundação desse canteiro? Superfosfato simples. E recebeu duas coberturas. Sendo a primeira de 25,20 e a segunda de ureia. Cinco gramas mais ou menos por planta. Cada uma das duas coberturas. E a gente chegou nesse patamar aqui. É uma alface bonita. O fechar cabeça, nem sempre o americano fecha a cabeça. Porque tem muita influência do clima e da adubação. Quanto mais você aduba com uma cama de frango, por exemplo. Ou um esterco de galinha de postura. Mais ela desenvolve. Na presença de boro também facilita. E clima. O inverno facilita fechar a cabeça. Mas o inverno aqui é muito fraco. Mas está muito bonita. E não temos morte. Se passar por aqui olhando. Ela já está no ponto de colheita. Até quase. Já praticamente passando. Tem que tirar ela para amanhã. E ela não tem nenhuma falha. Pelo incrível que pareça. Não tem nenhuma falha. E assim. A gente não tem canteiros aqui. Normalmente que não tem falha. Todos os canteiros aqui. Eles tem falhas. Por que? Cada canteiro desse. Em média eu planto 200 plantas. Eu faço a bandeja de 200. A bandeja de 200 células. Faço 200 pé de alface. 200 pé de alface. Eu coloco em um canteiro aqui. De aproximadamente. 13 a 14 metros. De comprimento. Por um de largura. Então é um padrão que a gente tem aqui. E esse canteiro não teve nenhuma falha. Normalmente nossos canteiros. Tem de 5 a 10 mortes por canteiro. Por podridão está louco. Então a gente não teve nenhuma. Pessoal. Esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curto. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.